É uma rede social que eu não tava acostumada a usar, entendeu? Que pena, não vai postar no momento. Ah, eu não vou postar nada agora, tiktokers, ó. Me sigam no internet. Assistam ao Vênus. A primeira vez que eu cheguei no consultório do Dr. Laertes, eu cheguei. E aí, obviamente, ele faz tudo, né? Então, poderia ser qualquer coisa. Eu poderia ter ido lá pra fazer silicone, sei lá, qualquer coisa. Então, eu lembro que eu cheguei e aí ele falou pra mim... Qual que é a sua reclamação? Alguma coisa assim, tipo... Ah, o que você pretende fazer? Alguma coisa assim. Aí eu falei, ah, o nariz, né? Aí ele falou, tem mais alguma coisa? Eu falei, depois que você tirar o nariz da frente, eu vou saber se tem mais alguma coisa. Que até então, eu tô vendo um grande nariz aqui. Gente, mas eu preciso que acesse a sua foto desse antes. Eu te mostro. Eu só vou colocar a Cris Paiva. Não, não é difícil. Tem quatro meses que... Ela fez agora. Mentira, gente. Mas ficou bem diferente. Não, mas viu, 15 dias depois eu já tava zeradíssima. Aí ele é maravilhoso. Já vamos bugar aqui. E já desinchou pra caramba. O quê? Foi incrível. Incrível, eu não fiquei roxa. Olha lá, ele tá procurando. Não, eu te mostro antes e depois. Ele nem achou nada. Sacanagem, o Wi-Fi daqui não funciona. Ele nem achou nada ainda. Não tá o meu, não tá funcionando. Por favor, pagar a conta de Wi-Fi. Não está conectado. Não tá funcionando mesmo? Não. Conecta no meu. Conecta no seu, hein. Pode. Mas o que eu gostei é que ficou sutil, entendeu? Ficou mesmo. Ficou super. E te rejuvenesceu. Eu jamais iria. Jamais. Te rejuvenesceu. Deixa eu ver aqui alguma... Você já fez? Nariz não, eu fiz a orelha. Hum? E aí, eu fiz a orelha.